Oi pessoal, espero que vocês estejam bem, juntos aqui para uma conversa, uma reflexão sobre um comentário que eu li e já era um vídeo que eu tinha vontade de vir conversar com vocês por alguns comentários que eu recebo e com esse comentário ficou claro que estava na hora de vir conversar sobre isso com vocês. É um comentário num dos últimos vídeos falando sobre se eu tenho ansiedade, se eu tenho algum tipo de ansiedade, como que eu lido tão bem com tudo, com todos os meus afazeres, o trabalho e o conteúdo aqui para a internet, que eu tenho uma fala muito tranquila sempre, parece que eu estou sempre bem e como que eu consigo dar conta de tudo. E não é todos os dias que eu dou conta de tudo, eu sou um ser humano, né? Eu percebo às vezes uma visão, talvez vocês tenham sobre mim, um pouco equivocada, né? Que muitas vezes eu recebo comentários falando, ai você é muito iluminada, você é minha... eu não lembro assim que... eu não lembro qual é a palavra exata, mas assim como se eu fosse a pessoa que é a referência, a inspiração, enfim, não lembro muito bem a palavra que é usada. E gente, assim, eu não sou espiritualizada, iluminada, eu busco ser sempre o meu melhor. Quem tá aqui no YouTube não tem um contato diário comigo, mas lá no Instagram a gente tem um contato bem mais próximo e eu nunca escondi problemas que eu tava vivendo com vocês, os meus altos e baixos, as minhas dificuldades. Sempre que eu estou passando por uma situação difícil, eu compartilho. Então isso por si só já mostra que sim, que eu tenho problemas, que sim, que eu tenho questões. O ano passado, sim, eu me percebi com bastante ansiedade, é uma coisa que realmente não é do meu natural, mas acho que eu cheguei bem no meio da pandemia, eu cheguei no meu limite da pandemia e me percebi ansiosa, sim, dificultou a minha produtividade, eu me afastei bastante aqui do YouTube, me afastei também do Instagram, justamente pra dar conta do mais importante pra mim, que é o meu trabalho com os meus pacientes. E as redes sociais é muito importante também, mas não tão quanto meus pacientes, então tive que dar muito mais atenção a isso, já que eu não estava tão bem. Então quem me acompanha aqui há mais tempo, lá no Instagram, sabe que eu passo por altos e baixos como qualquer pessoa. O fato de eu ter uma voz calma, tranquila, essa é a minha estrutura. A minha estrutura é uma estrutura mais calma, mais tranquila, dificilmente eleva a minha voz. Gritar, então é uma coisa que eu não faço nunca, nem lembro de quando é que eu fiz alguma vez na vida. Mas sim, eu também tenho conflitos, né, quando eu não sou bem, quando eu estou no momento de uma discussão, de uma briga, realmente não é alterando a altura, mas é o tom, eu falo mais forte, mais firme, mas eu tenho minhas dificuldades, sim, tenho os meus problemas pessoais. Merlo tá correndo aqui, daí tá fazendo barulho no chão. Então eu sou uma pessoa normal, né, como qualquer outra pessoa. O que eu percebo é que, assim, nós terapeutas ou psicólogos, parece que vamos carregar vida fora esse... Filho no meio do vídeo, sério? Tá miando aqui. Parece que a gente vai carregar sempre esse rótulo de... Ah, como a gente trabalha com isso, a gente sempre vai saber o que fazer e vai sempre dar conta do recado quando envolve nossa vida particular. E não é assim, não é sempre assim. Eu mesma já escutei muitas vezes quando eu vou enfrentar uma situação complicada, difícil, que às vezes não tem nem a ver comigo, tem a ver com o outro. Você vai dar conta, você vai conseguir, né? Então as pessoas pressupõem que uma pessoa que trabalha com comportamento humano, com saúde mental, consegue lidar com maestria, com todas as suas questões. E não, a gente também precisa de ajuda muitas vezes. Quem cuida precisa de cuidado. O que facilita ter a teoria é perceber o que está acontecendo com a gente, perceber, né, o nosso comportamento, na nossa auto-observação. Mas muitas vezes a gente também precisa de ajuda. O que eu percebo bastante é que, assim, existe uma projeção de quem está em evidência. Nesse caso, eu, né? Mas pessoas que estão numa evidência infinitamente maior do que eu, artistas, pessoas, né, enfim, que têm algum tipo de evidência mesmo, né, que estão em evidência, pessoas famosas, artistas, enfim, carregam uma responsabilidade de performar conforme a expectativa das pessoas que estão lá assistindo. Então as pessoas projetam muito nessas pessoas em evidência um estilo de jeito de ser, um tipo de personalidade que tem que ser. E as coisas não são bem assim. Não é todo médico que faz exercício físico, que se alimenta bem, que não bebe, que não fuma. Não é todo nutrólogo, nutricionista que se alimenta bem o tempo inteiro. Assim como a gente, né? A gente também tem as nossas questões pessoais. E parece que a gente tem essa necessidade de encontrar mestres, gurus, referências, né? Referência tudo bem, né? Porque a gente tá se inspirando. Mas colocar alguém muito num patamar faz com que a pessoa seja idealizada. E a pessoa é um ser humano como qualquer outro. Então se você coloca alguém muito num pedestal, toma cuidado, porque essa pessoa é um ser humano. E às vezes ela vai errar um dia, porque ela é um ser humano, que erra, como todo mundo. E você vai simplesmente cancelar aquela pessoa, porque não acredito que essa pessoa fez isso. Acho que a gente nunca viveu tanto na era do cancelamento como hoje em dia. Então a pessoa faz uma coisa errada, uma coisa equivocada, uma coisa que quebra com moral, com pudores, com aquilo que se espera dela. Naquele lugar, naquele espaço que ela foi colocada, que ela mesma se colocou, ela já é cancelada, né? Então não quero mais. Se a pessoa fez uma coisa diferente daquilo que eu gostaria, eu cancelo, eu não sigo mais ela, eu difamo ela muitas vezes. E é um ser humano, como qualquer outro. Só que está lá em evidência. Então eu quero deixar muito claro pra vocês que eu nunca vim aqui falar que a minha vida é perfeita, que eu sou perfeita, que eu não erro, que eu sou espiritualizada, que eu sou iluminada. Eu sou uma pessoa que busco o meu melhor todos os dias. Isso eu assumo de verdade. Eu sempre busco ser melhor. Mas nem sempre eu consigo dar o meu melhor. Tem vezes que eu consigo dar mediano, porque eu não consigo todos os dias performar como eu gostaria. Nem sempre eu dou conta de tudo. Eu tento dar, mas não é todas as vezes que eu vou conseguir. Porém, o que acontece é que hoje eu consigo ser um pouco mais amorosa e generosa comigo. Eu sou uma pessoa que me cobre, me exijo demais. Mas eu estou aprendendo a ser mais generosa nesses momentos, de entender que eu não sou uma super mulher, que eu não vou dar conta de tudo sempre, o tempo inteiro. E está tudo bem, eu tenho minhas fragilidades também. Então eu nunca vim aqui pregar uma imagem pra vocês de uma vida, de um, não sei, que eu não tenho. Bem, muito pelo contrário, lá no Instagram eu sempre trago essa partilha com vocês. Eu só não conto detalhes íntimos, porque acho que não tem necessidade. Mas muitos dos meus processos ajudam vocês também a perceber, caramba, dá pra passar por isso. Porque eu sempre recebo esse feedback, né? No final do ano eu sempre abro caixinha de perguntas. O que você quer ver o ano que vem? O que você acha que faltou esse ano? O que pode melhorar? E por que você está aqui? E a maioria das respostas do por que você está aqui é isso. Porque você tem uma vida real. Porque você mostra a realidade, você mostra as suas superações e a gente vê que também pode conseguir. Se você conseguiu, a gente também pode conseguir. Eu falo com muita frequência pra vocês que as nossas dores são muito parecidas, que os nossos processos são muito parecidos, que todos somos iguais. Seres humanos falham, que erram, que magoam e que são magoados, que erram e erram com a gente também. Mas alguns estão buscando ser o melhor ou outros ainda estão adormecidos. Essa é a diferença de alguns de nós. Umas pessoas lidam com mais facilidade com as situações, outras sofrem mais e lidam com mais dificuldade. Mas somos todos muito parecidos com as mesmas dores, porque é da nossa condição humana as mesmas emoções. E pra finalizar esse vídeo também eu quero fazer um convite a vocês lá no Instagram. Pra quem não me segue, eu separei o meu Instagram profissional e criei um pessoal agora pra trazer outros tipos de reflexões que eu gosto também, mas que não cabem à psicologia. Então fazer essa diferenciação é importante. Assim, o que é profissional, o que tem a ver dentro da psicologia fica lá, o que é pessoal e outras reflexões aí mais livres vão ser lá pelo meu Instagram pessoal. Então o meu Instagram profissional permanece o robertazanata.oficial e o pessoal é o eu, robertazanata. Muito obrigada pela companhia em mais esse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo!